A rede de projetos do Acesso Escola, ela funciona como se fosse um grande agregador de redes sociais. Ela é um espaço onde quem está usando um blog, quem está usando uma rede dentro do Orkut, uma rede no Facebook, um canal no Twitter, tem um canal no YouTube, tem uma comunidade no Flickr, todos esses espaços de redes sociais podem se encontrar na rede de projetos. O objetivo da rede de projetos é agregar esses espaços de rede social, fazer a facilitação de comunicação entre eles e tornar eles mais visíveis na internet através do site do Acesso. O usuário, professor, aluno, o próprio estagiário, quem tiver uma ideia na cabeça e quiser transformar num projeto, vai poder entrar nesse ambiente e aí ele vai ter instruções, o passo a passo, como ele pode viabilizar a sua ideia. A Escola Estadual Pereira Barreto é um exemplo de uma ação que pode acontecer dentro da rede de projetos. O site foi implantado no dia 3 de fevereiro de 2009, que é o dia que a escola completou o seu centenário. São 100 anos de história, 100 anos de qualidade, 100 anos de educação pública. A ideia é você estimular os alunos a perceberem a escola como sendo uma instituição que tem uma identidade. Saber que, tipo, 100 anos está falando sobre você também, que você está ali seguindo ela. É interessante isso. Ele foi idealizado para conter informações de direção, com telefone, as informações básicas da escola. Temos dicas culturais. As dicas culturais são feitas pelo aluno Bruno Henrique. Existem muitos sites de guia cultural e tal, mas sempre falta ser mais específico, para a minha faixa etária e para as coisas que eu gosto. E aí, com o tempo, eu acabei vendo que o que eu gosto, também as outras pessoas gostam. E eu falei, então, por que não eu reunir essas informações para facilitar para quem procura? Você se interessa não só pela história, mas às vezes até de querer ir com o Bruno, ter uma companhia, de ter amigos, que nem isso. Acho que o Bruno também quer isso, entendeu? Facilita a comunicação entre as pessoas na escola, fora da escola, porque às vezes na escola você não consegue conversar com todo mundo. Fora isso, tem a área de interação dos alunos. O link para os blogs dos professores, que eles interagem lá com os alunos diretamente, também está no site. A ideia de construir um blog foi exatamente para trazer as informações dos esportes da escola para os alunos. A partir dessa ideia de montar essas informações, a gente começou a participar dos campeonatos, pegar algumas fotos e começar a publicar lá no blog, para os alunos mesmo se sentirem prestigiados. Quem participa do site são professores, alunos, principalmente ex-alunos. Cada vez ex-alunos, ele tem a ideia de facilitar o contato com ex-alunos da escola. Como encontrar um aluno do Pereira Barreto da década de 40? Isso é muito difícil. Alunos de outros estados estão achando o site do Pereira Barreto. E eles vão lá e se cadastram. E falam coisas maravilhosas, contam um pouquinho da história deles, deixam telefone, endereço para a gente, para a gente entrar em contato. O que tem de inovador da rede de projetos? A sua simplicidade. Porque o que a gente vai fazer é, por um lado, dar foco, destacar quem já está fazendo, os protagonistas, e por outro lado, fazer com que isso também estimule quem quer fazer alguma coisa. Por exemplo, um blog de um grupo de teatro, uma lista de discussão a respeito de um projeto de ciências. Então é um espaço que vai dar visibilidade e conectar pessoas para que elas possam conversar sobre isso. Elas vão poder inscrever os seus projetos a partir do site, consultar ações que já vêm sendo executadas, conhecer projetistas, conhecer escolas, e encontrar os canais de informação que estão à disposição na internet, agregados no site do Acesso à Escola. Desde que envolva a comunidade, não só escolar, mas também podendo atender a comunidade no entorno da escola. Ideias, projetos e ações usando a internet como um meio de compartilhar conhecimento e construir conhecimento. É um canal onde todas essas pessoas, elas podem ter a sua voz. Eu vejo uma escola com essa ferramenta como um jeito de aproximar os alunos, entendeu? Porque o site, a internet é uma coisa que a gente está muito ligando. Ela é uma coisa que a gente está muito ligada. Obrigado.